Eu quero mostrar uma notícia aqui do site Drops de Jogos, gente, vou mostrar um trecho, ainda entrando naquela polêmica lá dos esportes serem ou não esportes, e eu vou justamente mostrar o que a ministra Ana Moser falou depois que a polêmica se instaurou e várias personalidades de games criticaram ela. A Ana Moser agora diz que leu a cartilha Lula Play e fala em avançar a discussão de games no governo. Ministra parece ter mudado de opinião sobre o assunto. A ministra do esporte do governo Lula, Ana Moser, parece ter recuado na declaração que fez ao Portal Uol em 10 de janeiro. Nesta sexta, 27 de janeiro, ela deu uma coletiva ao Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, reunindo veículos de esquerda como DCM, Brasil 247, Jornal Empoderado, Revista Fórum, Jornal GGN e Carta Capital. Fernando Drummond, representando o DCM, fez a seguinte pergunta. Queria sugerir uma cartilha que foi entregue ao presidente, chamada Lula Play, que fosse lida nessa questão dos esportes serem ou não esportes. Minha segunda pergunta é sobre os esportes paralímpicos, o que podemos fazer neles, lembrando dos dados e das colocações do Brasil. Nosso país é uma potência. Por fim, queria perguntar, ministra, há muitos escândalos e eu sei que o ministério não tem como intervir em nenhuma dessas confederações esportivas. O que a gente pode esperar do governo Lula em escândalos de doping, assédio inclusive sexual, assédio moral, que acho que é o caso do Dani Alves? Como vai se portar a ministra Ana Moser sabendo que não poderá intervir? Ana Moser respondeu, Fernando, obrigado pelas perguntas, eu conheço a cartilha Lula Play de games, acredito que há propostas intersetoriais, como está claro na cartilha, e a gente quer avançar nas conversas internamente. Então, gente, parece que ela mudou de opinião. E sobre futebol, a CBF privada e independente, o ministério e o governo devem buscar cumprir a lei. Essa é uma das prerrogativas do governo e quanto ao desempenho dos atletas, precisamos de planos e metas de cumprimento dentro dos esportes. Tem o trecho aqui, a ministra disse que esportes não eram esportes, comparou videogames com shows da Ivete Sangalo. Não bastasse os esportes serem esportes, ele é esportes, tá gente? Nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, aí eu estou mencionando dois países capitalistas, né? E na China comunista. A China comunista considera esportes como esportes competitivos, como outras categorias. Então é por isso que eu estou falando para vocês que eu estou batendo um pouco nessa tecla, estou sendo chato mesmo, porque eu acho que quem está falando que não é esporte está pouco informado sobre o tema. E eu repito uma coisa para vocês, eu não trabalho diretamente com esportes, eu cubro lateralmente essa questão. Eu nem gosto dos jogos de esportes, porque eles são mais competitivos que os videogames convencionais. Meu gosto, meus jogos de preferência são os independentes brasileiros e são jogos da grande indústria. Então eu não tenho ligação com os esportes, eu estou falando de conhecimento, gente. Luiz, eu acho que o Senado, eu acho que o Pacheco vai ganhar com mais de 50 votos, tá? Eu acho que isso é um blefe do Marinho e do Valdemar da Costa Neto. Mas vamos ver esse trecho aqui da pergunta do Fernando, só para a gente fechar bem. Bom dia, Lalo, bom dia, André, bom dia, Anderson. Bom dia, os que me antecederam. Bom dia, Barão de Tararé, esse canal tão importante que eu tive o prazer de estar na conferência que teve em Maricá. Bom dia, ministro. Estou que todos os ministros possam seguir o exemplo da senhora, de fazer uma coletiva dessa. Essa é muito importante para a mídia, não digo independente, mas para a mídia alternativa. Eu estava com um certo receio, Lalo, porque as perguntas que eu ia fazer foram caindo. E agora a brilhante, na CIF do GGN, também pegou um pouco da minha pergunta. Enfim, eu só queria, eu sei que a gente, que a ministra vai estar trabalhando na questão do esporte. Eu queria só sugerir, ministro, que tem uma cartilha que o presidente Lula recebeu, chamada Lula Play. Então, nesse estudo, vocês também darem uma olhada e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida ou qualquer ajuda que precisa. A minha segunda pergunta era sobre o esporte paralímpico que foi feito. E eu queria mostrar os dados, falar os dados, por exemplo, nas últimas Olimpíadas, o Brasil ficou em 27º em Atenas, 24º em Sidney, 14º em Atenas, 9º em Pequim, 7º em Londres, 8º no Rio e 7º em Tóquio novamente. Ou seja, a gente é uma potência que, brilhantemente, a ministra respondeu. Então, eu vou para a minha terceira pergunta, que essa é a que finalmente restou. Ministra, a gente vê muitos escândalos, tanto na CBF quanto em outras confederações. Eu sei que o ministério não tem autonomia para intervir em nenhuma dessas confederações, mas o que a gente pode esperar do governo Lula, o que a gente pode esperar do ministério em relação a esses escândalos, tanto de doping quanto de assédio, inclusive, sexual, assédio moral, enfim, nesse âmbito. Como vai se portar a ministra Ana Moser e o Ministério do Esporte, sabendo que não tem como intervir? Bom, Fernando, bom dia. Obrigada pela conversa. Eu conheço a cartilha, acho que é nesse, na cartilha game, é nessa linha mesmo de intersetorial, que está claro ali na cartilha, que a gente está tentando avançar as conversas aqui internamente. Mas sobre a questão do futebol, pelo futebol, pela CBF ser uma entidade independente, particular, independente, privada, independente, porque é uma relação diferente, enfim, o ministério tem que, o governo tem que buscar cumprir a lei e fazer essa fiscalização. Essa é uma das prerrogativas do governo. com relação ao esporte de alto rendimento, existe a certificação. As entidades são certificadas, e são certificadas a partir de determinados critérios, e um DEPL, e as questões da 18A, e que vai mudar, quando mudar a legislação vai mudar esse número, mas são as questões de mandato, de limitação de mandato, participação dos atletas, transparência, e compliance, essas questões. E também questões de desempenho e de cumprimento de metas dentro de um programa nacional do esporte, um plano nacional do esporte. Isso com relação ao alto rendimento. Com relação ao futebol, as interfaces são menores, mas a gente tem o Profute, que é uma interface diretamente com os clubes, e a gente tem a questão, uma relação que até o Ronaldo Tavares, que botou na tela aí a pergunta dele, que ele perguntou das torcidas, o que a relação aqui com os torcedores da democracia, a RJ, a Tantifa, a Zona Torg, e tem, enfim, vários coletivos, e as próprias torcidas organizadas dos clubes que tiveram uma participação social importante no ano passado, sempre tem, mas se apresentaram até para o Brasil inteiro, o Brasil teve, num final de semana, a noção... Opa, eu acabei aqui, acabou atualizando a página e cortou aqui a fala da ministra. Mas só para exemplificar, tá, gente? Não é... Eu não estou querendo tretar, tá? Inclusive, Casal Sustentável, vocês são os fofos, vocês merecem o nosso respeito pelo profissionalismo e respeito ao próximo. Parabéns, parabéns a vocês também, parabéns pelo trabalho. Mas eu estou confrontando mesmo vocês, entendeu, gente? Não é questão de gosto, não é porque eu gosto de games, eu gosto de games, de fato. Mas estamos falando aqui de um produto cultural competencial para gerar emprego nesse futuro governo. Então, é importante que se considere como esporte. É importante que tenha incentivos e bolsas, por exemplo, para estudantes que jogam profissionalmente um esporte, terem mais acesso às universidades públicas. As universidades privadas também, dependendo do esquema de bolsas. O fundamental, gente, é que a gente tenha um país que pare de ser só exportador de matérias-primas e que faça tecnologias de pontas. De ponta. É isso que eu defendo e é isso que eu penso para o governo. Por isso que eu me aprofundo muito nessa questão. Eu sou de verdadeiramente envolvido, eu sou um dos signatários e dos redatores da cartilha, do La Play. Foi redigida com um grupo de 30 profissionais de games. Então, não tem só as impressões do Pedrinho. A gente conversou com desenvolvedores de jogos, a gente conversou com gestores de políticas públicas, a gente conversou com muita gente e é por isso que a gente está defendendo essa posição especificamente. Olha, que é uma posição que não é nem maioria do grupo, tá? A maioria do grupo que mais precisa da ajuda do governo são os desenvolvedores de jogos e eles nem gostam de esportes, tá, gente? Então, é muito importante que a gente marque aqui. Eu estou dando uma explicação científica para vocês. Fiquem livres para discordar. Existem discordâncias. Como o próprio Casal Sustentável falou aqui, ele tem uma noção que esporte seria só atividade física, mas eu acho que deixa de englobar tiro, deixa de ser esporte nesse enquadramento. Fórmula 1 deixa de ser esporte. Então, é realmente muito complicada essa discussão. Mas como a ministra falou, não precisa necessariamente passar pelo Ministério do Esporte. Games é multissetorial, tem que passar por cultura e deveria, na minha opinião, passar em indústria também, que é o Ministério do Alckmin. Que é o Ministério do Alckmin.